No dia 29 do 6, a Facitec, Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba, promoveu um evento com base na divulgação do curso de odontologia, com promoção de atividades para a comunidade, como tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial, índice glicêmico, onde foram atendidos uma média de 600 pessoas ali, 700 pessoas passaram pela gente, a maior parte na faixa etária de 40 a 50 anos, porém teve jovens, teve crianças também que participou. Tivemos uma parte de recriação infantil, com atividades pedagógicas, como elástica, pipoca, algodão doce. Foi um evento muito divertido, interativo, a comunidade acolheu bem, foi bastante proveitoso, os alunos aprenderam também a aplicar o conhecimento teórico na prática. Tivemos participação também do pessoal da enfermagem, dos técnicos da enfermagem da SUA Educar, que foi ali também prestar o serviço juntamente com o pessoal da Odonto, mas foi um evento muito agradável, prático e bastante interativo.